Como é que era a Bia de antes do acelerador empresarial, mais empreendedora, mais criativa e a Bia agora que continua com essa identidade, essa personalidade, mas também tem esse olhar de gestão, esse olhar para a equipe, faz um pouco aí um depara do antes e depois da Bia e o que você vem implementando aí no Império Boca Rosa, na Boca Rosa Company? Parece que é uma lavagem cerebral que faz na sua cabeça, acelerador, uhul, vamos acelerar. Mas eu resumo isso à informação, conhecimento. Então no acelerador eu tive acesso a muita coisa que antes eu não tinha com tanta intensidade. A Sabrina Nunes, que é sua amiga, minha amiga também, ela é gigantesca em e-commerce, né? E ela me dá mentoria há seis anos, sete anos, eu nunca sei exatamente o que tem que marcar, inclusive, de saber qual foi essa data, mas há muito tempo. E ela já tentou implementar processos na minha empresa. Mas pensa, há três anos atrás eu era louca. Eu estava viajando para cima e para baixo, não sei o que, lá e carnaval e nananã, e fazendo tudo e projetos e tal. E eu não tinha, eu tentei, mas aí a galera falou, a Bia que nem vai ver isso aqui. Ela está colocando a gente no trelo, não é coitado, nem ela entra no trelo. Então eu tentei fazer isso antes, mas eu não estava pronta ainda para isso, porque eu não tinha certa maturidade. E às vezes tem coisas na vida que só acontece quando a gente tem, quando a gente está no momento para aquilo, quando a gente ganha certa maturidade para aquilo. Então por isso que antes eu não tinha prazo. E antes, assim, eu tinha prazos mínimos, porque a Sabrina me guiava muito em relação a isso, sobre a importância de prazos, mas aquilo não entrava tanto na minha cabeça. E aí eu colocava prazo, mas às vezes até eu mesma esquecia dos prazos. Entende? Então a gente não tinha muita... A gente tinha prazo quando era algo muito... muito marcante, como por exemplo, um projeto. Então o dia do lançamento do projeto, todo mundo sabe que tem um prazo máximo. Mas todo o processo de coisas que precisam ficar prontas para esse lançamento ser feito, para esse projeto sair, não tinha tanto prazo assim. E quando tinha, era um prazo que tinha uma margem muito grande, sabe? Então eu não levava isso com tanta seriedade. Isso até o ano passado. Então, e aí do ano passado para o meio do ano, até o fim, eu comecei a entender um pouco mais. Me deu essa vontade, assim, sabe? De falar, não, agora é a hora do próximo passo na minha vida de realmente fazer a gestão de uma forma brilhante. Porque eu sempre fiz a gestão do meu time. A Sabrina sempre falava, você é ótima em fazer gestão. E de fato, sempre amei muito isso. Eu tenho visão para as coisas, eu entendo, mas eu não tinha a parte técnica. E a Sá me passava muita coisa, sabe? A Sá me passava muita coisa, absorvia 70%, mas os 30% do que não me interessava ficava lá. Não é que não me interessava, é que exigia mais de mim, né? Porque eu nunca tive uma empresária, eu nunca tive uma agência para cuidar das minhas publicidades. Então eu sempre montei o meu próprio time. Então isso já me demandava muito tempo. Fora todas as outras coisas que precisavam da minha imagem, do meu esforço físico também. Então tudo isso contribuía para que eu não chegasse a esse lugar. E aí eu fiz o acelerador no ano passado. E foi no momento certo, no momento que eu queria que aquilo acontecesse na minha vida. E quando eu vi aquele tanto de informação, tanto, sabe, tão bem explicado e com tanta técnica, tão objetiva, eu falei, nossa gente, agora é... E eu anotava tudo, gente, eu parecia uma CDF. Eu sou meio nerdzinha para algumas coisas. Aí ele falou, eu escrevi, eu escrevi loucamente. E quando eu escrevo, eu visualizo. Eu decoro muito mais, porque eu sou mais visual. Então tinha lá tudo, né, que você passava no acelerador. Mas eu ia escrevendo. Tudo que eu escrevi, eu falava, não, isso aqui vai dar 50 folhas que eu escrevi. E eu falava, não, a partir de agora isso vai acontecer. E eu aprendi a delegar. Porque não adianta também a gente querer fazer tudo sozinha. Eu tinha esse problema. Eu achava que se eu não cuidasse do meu negócio, eu mesma, tudo sozinha, não ia sair da melhor maneira. Mas eu preciso preparar as pessoas que estão no meu time para que elas criem esses processos junto comigo. Tanto que agora a gente está numa fase super de implementar os processos. Que a minha diretora executiva, eu fiz uma reunião na sexta falando, galera, ninguém fala com a Andresa mais. Porque a Andresa está, ela é a responsável por fazer o Trello acontecer, implementar o Trello, todos os processos de cada área da minha empresa. E ela vai fazer isso acontecer, ela vai me apresentar e a gente vai dar o próximo passo. Então nesse momento ela não pode executar as coisas que ela está fazendo agora. Então eu juntei o time e falei, ó, a Andresa é responsável por isso, isso e aquilo. Agora, time, a gente vai precisar dar a mão agora, né, e absorver um pouco das funções um do outro. Não reclamem que está uma zona, porque vai ficar durante uma semana, mas a gente precisa de boa vontade, de positividade para a gente fazer isso acontecer. Porque é para o nosso bem maior. Daqui a um mês a gente vai falar, ufa, que bom, que bom que a gente se ajudou nesse momento. Que é a fase que a gente está passando agora de estabelecer os processos. E eu fico ali o tempo inteiro, entendendo como está para ela, se ela consegue. Inclusive, eu preciso entrar no Giants urgentemente, estamos conversando aqui. Porque você tem esses programas também, né, com o time. Sim, sim, tem mentores que fazem acompanhamento individual com a empresa e tudo mais. Olha isso, gente, tudo que eu preciso da minha vida. Então, o Giants é maravilhoso para isso, para quem também quer acelerar. Porque eu falei, gente, se eu for sozinha, eu vou demorar muito mais. Aí a Sabrina falou, entra no Giants agora. Falei, tá bom. Então, a gente está exatamente nessa fase. E é tão gostoso, porque, gente, os resultados chegam tão imediatamente. O meu time parece que de semana, sei lá, de um mês para cá, né, porque a gente acabou de voltar a trabalhar. Mas o time agora trabalha com brilho nos olhos, sabe? Cada um entendendo o que está fazendo, cada um entendendo o que quer. E eu ali trabalho com cada um, eu puxo cada um. E aí entra o meu trabalho de mentora também, de entender onde cada um se encaixa. Essa visão eu sempre tive. Então, eu ficava me cobrando. Se eu tenho essa visão, eu consigo estabelecer processo. Não é possível que eu não consiga fazer as duas coisas. Mas é o que você mesmo fala. Eu preciso entender de tudo. Eu preciso entender tudo. Mas eu não preciso eu mesmo fazer tudo. Até porque não é inteligente nem é funcional. E aí eu estou nessa fase de aprender a delegar e está sendo bem gostoso. É, eu acho que um dos grandes efeitos, depois do acelerado empresarial, é que o empreendedor, a empreendedora, independente do modelo de negócio, né, ele acaba se posicionando e atuando mais como líder dentro do negócio, né? Então, orientando mais, delegando mais, né? Cobrando mais também. Cobrando mais, exatamente. Tendo um olhar mais de cima das coisas. E entendendo a importância de você preparar as pessoas, formar as pessoas, implantar os processos. Porque aí a sua empresa é como se você estivesse programando um software, sabe? E quando esse software, ele fica mais maduro, é incrível a eficiência que você ganha, a leveza que você ganha com a empresa. Então, muitas vezes, o empreendedor, ele não consegue dormir, ele não consegue tirar férias, ele não consegue ter um... não consegue desconectar no final de semana. Por quê? Porque ele não tem o mínimo de procedimentos, de alçadas e autonomias para o seu time, e tudo cai no colo dele, né? Isso mesmo. Então, vale muito a pena esse passo para trás, vamos dizer assim. Exato. Onde você ajeita as coisas, porque você, enfim, você dá um passinho para trás para dar muitos passos para frente, de uma forma mais inteligente, de uma forma mais leve. E tem uma metáfora também que eu gosto, que é assim, Bia. Imagina que... Sabe quando você vai organizar muito o seu guarda-roupa? Na hora que você vai organizar o seu guarda-roupa, primeiro, você deixa ele mais bagunçado ainda. Porque você tira a peça, você joga tudo num canto, aí você fala, tá, agora eu vou ajeitar. Então, antes de ficar melhor, a organização da empresa, as funções das pessoas e tudo mais, antes de ficar melhor, fica um pouco pior. Porque é um período de adaptação, né? É um período de nova roupagem e tudo mais, né? Mas fico muito feliz, honrado. Você realmente foi uma aluna muito aplicada lá no Acelerador Empresarial. E isso é muito bonito, porque mesmo apesar do seu grande sucesso, né? Você é uma das maiores empresárias aí do digital, uma mulher super bem-sucedida, que está só no começo da sua jornada. Tenho certeza que você vai impactar muito mais milhões de pessoas no mundo todo, né? Mas apesar desse sucesso, você se colocou de verdade na cadeira de aprendiz. E eu sempre digo que grandes líderes são eternos aprendizes. E tem gente que, sabe, mal tem resultado de verdade ainda e se acha o detetor da verdade e não consegue colocar o chapéu de aprendiz. Que nada mais é do que o exercício da humildade, né? Você se colocar numa situação de aprender e ser aprendiz é você trazer a sua humildade à tona. E se você não consegue fazer isso, desculpa, você está sendo arrogante. Porque o oposto da humildade é a arrogância, né? E mesmo com todo o seu sucesso, todo o seu glamour, mesmo você poderosa, fantástica, incrível como você é, você sentou lá, né? Como grandes outras pessoas. A gente está tendo a honra de receber pessoas maravilhosas no acelerador empresarial como você, né? Então, grandes empresários, grandes influencers, grandes expertos. Mas você sentou lá e realmente colocou o chapéu de aprendiz de verdade. Então, assim, parabéns por isso e parabéns por estar implementando, né? E fazendo a coisa acontecer, né? Ah, eu adoro, na verdade. Eu amo. Eu adoro aprender coisas novas. Eu amo sentar e, sabe, me preparar para receber novas informações. Porque é isso. Eu sou uma eterna inquieta, assim. Eu quero saber se é o meu próximo passo. Como é que eu vou dar o próximo passo achando que eu não preciso aprender nada? É, total. Se dá.